Vamos começar a entrevista coletiva do Paulinho e do Tchacho, começando com o Cláudio Rezende. Vamos lá. Boa noite aos dois. Do Paulinho, eu quero saber desse momento seu de estrela. São quatro jogos, os últimos seis gols decisivos. E você, Codê? Você esteve aqui num jogo contra o Libertar. Situação ruim, o Galo perdeu na estreia. Depois daquilo, o Galo engrenou, o time começou a jogar bem. E agora já são cinco vitórias seguidas. E o time sai aqui de uma virada que o torcedor vê que o Galo agora chega mesmo forte na Libertadores. O que passou esse tempo todo aí e como está o Galo agora para você nesse cenário? Bom, primeiro, boa noite. É claro que eu fico feliz com essa sequência. Primeiro de vitórias e ajudando também o time com gols. Acho que o segredo é persistir, não parar de tentar. Por mais que eu estivesse perdendo algumas oportunidades nos outros jogos. O time sempre demonstrou apoio para mim. O Tchati, a toda a comissão. E isso fez com que me desse o suporte para... A cada jogo que viesse eu estar preparado. Sempre para a próxima bola. E eu fico feliz de estar ajudando o Galo. E hoje ter ajudado em mais uma vitória. Com respeito ao... Eu acho que fizemos um grande jogo outra vez. Com as dificuldades, sobretudo do campo de jogo. Que... Que foi difícil. Mas, bom, sabíamos que tínhamos que imponê as condições. E... E acho que fomos justos ganadores hoje. Por desempenho, por sempre buscar. E o que você fala, o torcedor. Eu sinto que hoje se sente identificado. E... 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 E creia, creia no time. E creia que pode ganhar, não. E hoje... O... O... Eu vou ser reiterativo, mas acho que merecemos os três pontos. Também para os jogadores, isso muda alguma coisa? Bom, eu acho que influencia sim. Acho que o torcedor já entendeu a característica do time. A gente vem fazendo grandes jogos aí nos últimos... Se você pegar até os jogos que a gente não conseguiu vencer, antes dessa sequência, a gente vinha desempenhando um bom papel, e a bola não estava entrando. Mas era nítido a nossa entrega, o quanto a gente produzia, jogo a jogo, e isso fez com que a torcida acreditasse. E hoje, se a gente puder tomar um gol, a torcida está demonstrando apoio, já cantando, já levantando o time para que a gente possa reverter o resultado para a vitória. Boa noite, Kudê. Boa noite, Paulinho. Primeiro para o Kudê, sobre esse controle emocional que hoje o Atlético tem. saiu perdendo e buscou a virada, além do apoio do torcedor, já comentado que foi muito importante. Para você, Paulinho, a sua boa fase coincide também com a boa fase do time. Você fez cinco gols na primeira parte da Copa Libertadores, hoje é o artilheiro isolado com sete. Esse momento especial do Paulinho, principalmente na Copa Libertadores? Bom, é claro que o time bem vai sempre fazer com que a gente, atacante, tenha muitas situações de gol. Muitas situações criadas. E só hoje, eu tive, acho que eu estava olhando ali já no telefone, depois do jogo, eu tive cinco chances, três foram no gol e consegui reconverter em dois. Isso mostra o quanto a gente está empenhado em produzir, atacando, e quando perde a bola a gente já reaciona rápido e já fica com ela de novo. Assim, para buscar mais um ataque, mais uma tentativa. E claro que isso faz com que a gente, atacante, esteja sempre pronto para fazer os gols. Boa noite, Kudê. Boa noite. Hoje você fez uma alteração e você tem o costume de jogar com lateral ofensivo e do outro lado um lateral mais defensivo. Por exemplo, quando joga o Sarava, tem o costume de jogar o Dodô. ou quando joga o Mariano, joga o Rubens, que é mais ofensivo. E aí, no segundo tempo, você fez a alteração depois do gol e os dois laterais ofensivos, o Patrick improvisado e o Sarava pela direita. Você tem um... Você pensa em começar mais jogos assim, com dois laterais ofensivos, já que funcionou no decorrer do jogo? Bom, acho que tem que ter um equilíbrio, o time. Quando jogou o Mariano por dentro, estávamos jogando mais por fora com Pavão. Então, tem que ter um equilíbrio. Por um momento, o Mariano se transformou em um segundo volante. E, bom, vamos trocando segundo o rival. E, depois, com o tema do Cristian, com o cartão. Já fomos com o Patrick e com o Saravia para poder pôr um campo ou outro delantero mais com o Vargas. Então, já... A função que muitas vezes tinha que atacar por dentro, o Saravia já passou a atacar por fora. Vamos aí trocando. Seguro que vai pedindo o partido e segundo o rival, mas o melhor é que os jogadores podem fazer diferentes funções e o estão fazendo bem. Parabéns pela vitória. Obrigado. A gente percebia, há um pouco atrás, embora o Paulinho, antes dos jogos, era o vice-artilheiro da Libertadores. A torcida pegou no pé algum ensaio de vaia para o Paulinho. Nós estamos diante do artilheiro absoluto agora da Libertadores. Como é que o treinador trabalhou o Paulinho para que pudesse dar a volta por cima, no geral e também hoje? Oh, não vou mentir. Seguimos trabalhando igual. O tema é o convencimento de falar muito com todos, não só com o Paulinho, mas com toda a gente. Estamos convencidos e continuar jogando do jeito que preparamos, porque, como ele falou, o inicio do Brasileirão, justamente com os jogos de Atlético de Alá, fizemos dois grandes jogos e ficamos com as mãos vacias. Mas a importância é isso, o convencimento, e continuar fazendo isso. se você tem a bola, tem 20 finalizações por jogo e tem muita poucas finalizações e toma, os números não mentem, mas os números não ganam, mas não mentem. é creer no jeito, e confiar no que estamos fazendo, e sempre falei, finalizações, voltamos a o mesmo. Vamos a seguir errando, porque se fazemos 20 finalizações por jogo, não vai ganhar um jogo 20 a 0. Mas com que entre dois, três, me conformo bastante. então é continuar, continuar como falou ele, e ir generando o time criar, o time fazer um bom jogo para levar a bola, sobretudo aos centros avantes, aos delanteros, ou aos que mais perto estão da goleira rival, então vamos trabalhando de distintas formas, e, bueno, isso já está, já passou, sempre falo, eles podem desfrutar um pouquinho mais, o torcedor pode desfrutar até domingo, e eu desfrutarei um rato mais, e já começaremos a falar do partido de Palmeiras. Boa noite, Kudê, boa noite, Paulinho. Dois pontos que eu queria que o professor observasse sobre a partida de hoje. Uma, no final da partida, que você se conectou com a torcida e vibrou com alegria nas vitórias ali, vibrando com o torcedor ali ao final, comemorando a vitória por difícil que foi. E a segunda, mesmo que você não goste, individualmente, o Rodrigo Batalha deslocou por várias áreas e zonas do campo de hoje, atuando com uma performance não tímida para um tempo curto de trabalho que ele tem aqui. Para o Paulinho, Paulinho, eu queria te saber se esse é o seu melhor momento na carreira aqui no Brasil, claro, certamente com números muito bons, mas rapidamente se consolidando com números, assistências altamente consistentes e tirando uma sobrecarga que em alguns momentos, por exemplo, o Hulk hoje teve muito marcado e aí gera espaço para outra pessoa que tenha capacidade de confirmar isso em campo. Obrigado. Bom, primeiro, é claro que é um dos momentos marcantes para mim, claro, depois de alguns períodos difíceis que eu passei no começo da minha carreira, eu ainda tenho 22 anos, eu tive uma lesão muito grave lá na Alemanha, onde me atrapalhou muito no processo pela Europa, mesmo assim ainda consegui alguns feitos, que foi a convocação para a Olimpíada, e sim, consegui o ouro olímpico, fez com que me desse confiança e voltasse para lá e jogasse mais. Eu vim para o Brasil primeiro de tudo para resgatar de uma certa maneira o meu prazer de estar em campo, de jogar bola, estar mais perto da minha família, depois desse período como eu falei, difícil que eu passei lá. e é claro que quando a gente está leve, a gente está feliz, as coisas fluem mais naturalmente. E, bom, é isso, fico feliz com esse momento, espero, né, ter mais alegria ainda aqui no Galo, ao decorrer do ano. com respeito a a comemorar, ou estar mais perto da torcida, isso, vai fazendo uma conexão, um grupo, não eu, ninguém em particular, lembra que eu escolhi estar aqui. Quando me convidaram, eu podia escolhi, eu escolhi, tinha a possibilidade, eu escolhi estar aqui, eu escolhi este clube, quando me convidou Caetano para vir aqui, tinha, a vezes não acontece, mas a vezes tem a sorte e a possibilidade de escolher onde trabalhar, e eu escolhi estar em Atlético. assim que, tudo o que está acontecendo, eu tinha certeza que podia acontecer. Agora, estou muito contento, sobre todo, muito feliz por o grupo, que sempre, sempre falo, trabalha o dia a dia de uma maneira excepcional, e, bom, que estem saindo das coisas, e, sobre todo, poder mostrar o jeito que quer jogar o grupo. Então, isso é o mais importante. Batalha, eu já trabalhei com ele, não me lembro muito, 2016, e, bom, señalei a possibilidade para o clube, ante a necessidade que teníamos, e, bom, está tendo um grande desempenho, e me pone contento, porque, também, quando nós vamos a buscar um jogador, para nós é muito importante a determinação de que o jogador, a primeira intenção, falei, eu quero ir para aí. Então, isso foi o que aconteceu com ele, e, bom, muito contento, também, para falar da posição, também estava voltando o Otávio, que, porque, Rodrigo, a verdade, que estamos explotando ele, sendo, praticamente, a única opção, porque temos um garoto que sabe que, neste partido, na experiência, é difícil, não é certo? também, mas, bom, já está voltando o Otávio, também me pone, me pone feliz por ele, e vamos a tener um pouco mais de opções, sobretudo, quanto a experiência na posição, não, bom, vamos a tener que esperar um pouco mais. Boa noite, Kudê, boa noite, Paulinho, também, uma pergunta para cada, começando com o jogador. Paulinho, o Atlético comemora, nesta temporada, dez anos da conquista da Libertadores, lá em 2013, que foi conquistada com muito suor, com muitos jogos malucos, com uma energia muito diferente, bem parecida com o que foi hoje. Para você, você acha que dá para se apegar um pouco nessa energia da torcida que vem da arquibancada e todo esse contexto surreal, digamos assim, para pensar e sonhar com o título nessa temporada? E agora, para o Kudê, qual é a situação do Arana, Kudê? Muito torcedor está perguntando, sabendo que ele já foi liberado pelo departamento médico, pelo menos é o que a gente imagina. Quem, perdão? Arana, por que ele ainda não foi relacionado? Quero saber isso de você. Bom, a torcida, em si já mostrou o quão forte é aqui dentro de casa, seja no Mineirão, seja no Independência, a gente sabe a força que a gente tem ao lado do nosso torcedor. E o nosso time transmite, de dentro do campo para fora, essa vontade de querer vencer, essa vontade de buscar o resultado, de lutar até o final, mesmo que as circunstâncias do jogo não esteja ao nosso favor. Quando eu era mais novo, eu vi essa conquista do Atlético, e lembro bem que foi muito importante para o clube na época. Como você falou, teve muitos jogos de virada, e hoje foi algo muito parecido com isso. E espero que a gente, claro, não precise sofrer dessa forma e possa buscar os resultados mais tranquilos. Bom, com respeito ao Guilherme, já falei outra vez, se foi liberado do departamento médico, por sorte, está bem, está trabalhando bem, mas a ansiedade dele e a ansiedade de nós temos que controlar porque eu estou tentando manejar, dirigir o tempo, para que quando ele tenha que voltar, vai voltar com segurança, vai voltar ou isso é o que tentamos que sua volta seja o mais perto de quando ele estava no nível que estava, e, bueno, sabe que isso leva um tempo, o departamento médico libera, depois de uma lesão assim, tem que ter ritmo de futebol, tem que que ter roce, roce de futebol, entende, e, e, bueno, todos estamos, não só ele, todos estamos com muita ansiedade de que, de que ele possa voltar, pero, se eu relaciono a ele, aunque seja para fazer participar, seguramente ele vai perder três entrenos, por menos, entende, de qualidade, porque, é a verdade, vai ser o dia anterior, vai ser o dia do jogo, e poderia participar a uns minutos ele, mas, eu acho que ele, o treinamento de qualidade vai ser melhor para ele que participar, obviamente, que estamos falando de um jogador diferencial, para não, que todos estamos esperando, e, pero, eu não posso ser tão egoísta de fazer participar ele, e não pensar em controlar sua ansiedade, e a minha mesma, para, para que, quando ele tenha que voltar, este, este, em um grande nível, e possa anular um grande araná, agora, tenho que aguantar ele todos os dias, entende, é bastante difícil, é bastante difícil, entende, se você fala, tem que, tem que dar algo relacionado, araná grita de atrás, chachorana, 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 entende, sim, 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 é assim todos os dias, mas, é um loco lindo, e, e vamos, vamos a, a buscar sua melhor forma, e, está muito bem, por sorte, está, que se entenda, os processos, se está dando, entende, que, e temos que respeitar, e, perto de ter um time titular fixo, ou você ainda, você fala, desde o último jogo, creo que foram, outro troca, nove troca, ou não? Do Corinthians, ah, bueno, aconteceu outro jogo, depois, sim, que você falou, pero, se vamos, vamos a, a secuencia, o jogo, man, eu quero, hoje, que está aqui, a minha direita, fiz os dois goles, não estava, em Curitiba, então, e, 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 trocando, vamos, e, o, seja, aqui, ninguém pode sentir, que, que tem um time titular, é, é, a verdade, de todo, trabalha, para participar, e, e, podemos, ter um time parecido, de um jogo para outro, pero, eu acho que, eh, ninguém, de, sente que, eh, que é titular, e, e, se sente este grupo, que todos podem ajudar, da mesma maneira, eh, sempre falo, o jogador mais importante, não sempre é quem inicia, então, isso, para isso, trabalhamos, desculpa, se, se, continua, se, quer outra, para, porque, não tinha que interromper, não, culpa minha. Não, sem problemas. Agora, para o Paulinho, Paulinho, você tem só 22 anos, é muito jovem, é o camisa 10 do Atlético, tamanha responsabilidade, você assumiu com facilidade, no início, estava ainda pegando o ritmo, mas agora já está 100% inserido na energia do galo, e na energia da torcida, do time, queria saber como que é para você, essa sensação de ser tão novo, estar em um time grande, como o Atlético, e conseguir assumir essa responsabilidade, e ter essa identificação com o clube, tão rápido. Bom, primeiro, é um prazer, para mim, estar vestindo uma camisa, tão pesada, do futebol brasileiro, não só o número, mas a camisa do Atlético, todo mundo sabe, o peso que tem, no Brasil, e todo jogador sonha em fazer parte desses vínculos, e eu estou muito honrado, muito feliz de hoje estar representando o galo da maneira que eu estou, e assim, buscando sempre a vitória, os resultados e os êxitos, para dar alegria, primeiro para a gente, que trabalha muito no dia a dia, para o torcedor, e assim, conquistar coisas grandes ao decorrer do ano. Boa noite, Kudê, boa noite, Paulinho. Kudê, eu peço licença para perguntar sobre um tema além do jogo, pensando no futuro, já que o próximo adversário do Atlético tem história com a sua família, o Palmeiras foi treinado pelo seu tio-avô, Filpo Nunes, na academia nos anos 60, então eu queria saber o que você conhece da história do seu tio no futebol brasileiro, se você herdou alguma característica dele, e o que esperar desse jogo. Obrigado. Sim, ele tinha uma característica de ser muito alegre, e de respeitar muito o futebol, o respeito pela bola, se se entende bem, não? Sim, sei bastante da sua história, muitos times aqui, às vezes falo, às vezes procuro para, outro dia procurava para Vitor, para Rodrigo, porque há algum time que dirigiu que eu não desconhecia, que agora estão sem divisão, mas sim, eu sou um dos iniciatores da academia do Palmeiras, e agora a mim me toca estar aqui, em um posto similar, em Brasil, o destino é. Ok, gente.